Para esta execução, nós vamos utilizar agulha para crochê, aqui 4 milímetros, nós vamos utilizar uma tesoura, então deixe sempre a mão uma tesoura, e nós escolhemos o barroco decore em dois tons, o vermelho e o branco. A intenção inicial é que nós utilizemos 3 novelos da cor vermelha e no mínimo 1, no máximo 2 do branco. Por que existe essa variação de quantidade de novelos? Porque assim, nós começamos esta execução com a menor quantidade de pontos, e conforme nós vamos executando, o aumento vai acontecendo. Com isso, você aí vai poder adaptar o tamanho da sua execução para a quantidade de fio que você já tem, ou a quantidade de fio que você deseja usar, no caso de uma compra que você venha a fazer. Tá joia? Então, aqui a nossa intenção inicial são 3 novelos vermelhos e 1 branco, podendo chegar em 2 brancos. Ok? Separa então o teu material e vamos iniciar a execução. Esta execução é iniciada com um cordão de 4 correntes. Sobre este cordão de 4 correntes, nós trabalharemos 3 pontos baixos. Então, você deverá pular o primeiro ponto e começar a executar o ponto baixo a partir do segundo. Então, aqui o primeiro ponto baixo. Aqui o segundo ponto baixo. E, nesta carreira, o terceiro ponto baixo. O resultado que você deve ter obtido é algo como este. Na continuação, você deverá executar correntes para dar altura. Então, 1, 2 e 3 correntes. Você vira o seu trabalho e laça, porque sobre este início, você trabalhará um ponto alto. Então, você terá a impressão de ter executado 2 pontos já no início desta carreira. Você faz 1 e 2 correntes. E laça. Para cada ponto que você tem, você deverá trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, você observa aqui, já, o meu segundo ponto alto no mesmo ponto de base. Novamente, eu faço o meu cordão de 2 correntes. Já laço e no próximo ponto, eu venho trabalhar mais 2 pontos altos. Você acompanha aqui o primeiro ponto, a laçada, para iniciar o segundo ponto alto no mesmo ponto de base. Novamente, 2 correntes. E agora, eu entro na minha última consecutiva execução de 2 pontos altos. Então, aqui você acompanha o segundo ponto alto da última etapa da execução. Você vai observar que a execução toma, então, um tamanho maior do que o que nós tínhamos na nossa primeira carreira. Agora, nós já entramos numa sequência em que as repetições vão começar a acontecer, tá? Então, é assim. Para iniciar a próxima carreira, você fará 1, 2 e 3 correntes. Vira o trabalho e laça. Sobre o intervalo. Então, é super fácil de localizar agora aonde você executa. Neste intervalo de correntes, então, você passa o dedo e encontra facilmente, você vai trabalhar 1 ponto alto. Fará 1 e 2 correntes. Novamente, laçará e no mesmo intervalo, você executará 2 pontos altos. Você viu o primeiro e agora, você observa o segundo. Você fará 2 correntes e laçará. No próximo intervalo, você trabalhará 1 ponto alto somente. Faça 1 e faça 2 correntes. Você deverá ter somente mais 1 intervalo. Então, você laça e você trabalha 2 pontos altos no mesmo intervalo. Aqui, você já acompanha o segundo. Faz 1 e faz 2 correntes. Laça e novamente no mesmo intervalo. Você trabalha mais 2 pontos altos. Novamente, você tem um ganho de pontos nesta carreira. Perceba que já vai abrindo o seu trabalho. Para iniciar a próxima carreira, novamente as correntes. Então, 2 e 3. Viro o trabalho, laço. No primeiro intervalo, vou executar 1 ponto alto. Faço 2 correntes e laço. Porque no mesmo intervalo, eu trabalho mais 2 pontos altos. Olhem lá. Deixa eu puxar aqui meu fio, ok? Bom, na continuação, você vai executar 1 corrente e lace. No intervalo que você fez na carreira anterior, você executou 2 correntes. Isso quer dizer que você executa 2 pontos altos neste intervalo. Então, eu executo aqui o primeiro e aqui o segundo. Faço 1 corrente, já laço. Mais uma vez, eu tenho um intervalo com 2 correntes. Então, 2 pontos altos é o que eu vou executar. O primeiro e aqui o segundo. 1 corrente é o que eu executo de intervalo. E agora, eu encerro a carreira executando aquele leque que nós executamos no início e no fim, né? De cada carreira. Então, aqui eu trabalho no meu último intervalo, os 2 pontos altos. Sempre lembrando que é sempre no mesmo lugar, tá, gente? Eu faço 2 correntes, nas extremidades, sempre 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Olha lá. Perceberam aqui? Veja só. Novamente, você tem um ganho de tamanho na sua peça. Veja só, agora eu vou iniciar a próxima carreira. E correntes é o que eu preciso. Então, aqui você acompanha as 3 correntes iniciais. Giro o trabalho, já laço. E eu sei que no início e no fim, eu tenho aquele leque de pontos altos intercalados por correntes. Como eu já tenho 3 correntes, eu só faço 1 ponto alto inicialmente. Faço 2 correntes e já laço. No mesmo intervalo, minha gente, mais 2 pontos altos. Então, aqui você tem uma quantidade final de 4 pontos altos intercalados por 2 correntes. Tá bom? Na continuação, novamente, você precisa observar o que você fez na carreira anterior. Então, veja só. Na carreira anterior, nós fizemos somente 1 corrente e 2 pontos altos. 1 corrente e 2 pontos altos. Agora, é o inverso. Então, eu faço 2 correntes e 1 ponto alto. Eu até tomei na dúvida se eu falei certo agora. É tanta mudança. Na carreira anterior, nós fizemos 1 corrente e 2 pontos altos. Nesta carreira, eu faço 2 correntes e 1 ponto alto. Tá bom? Então, acho que agora, se eu falei errado antes, que eu não vou parar, mas enfim. Agora, eu consertei se tiver errado, tá? Então, olha, 2 correntes e lace. Como eu tenho 1 corrente na carreira anterior, eu trabalho 1 ponto alto. A quantidade de correntes do espaçamento determina a quantidade de pontos altos que haverá na próxima carreira, tá? Faço 2 correntes, laço e olha lá, achei o intervalo, tá? Eu vou fazer 1 ponto alto. Novamente, 2 correntes e já laço. Veja, eu tenho 1 e 2 espaços. Então, esse aqui é o penúltimo, né? Trabalho 1 ponto alto. 2 correntes e no último intervalo é o leque. Então, eu laço e eu trabalho 2 pontos altos. Aqui não muda nunca. Trabalho 2 correntes, aqui sempre 2 correntes e mais 2 pontos altos. Olha lá a situação. Aqui a conversa. Veja, olha como já está alargando a execução que nós estamos trabalhando. Vamos iniciar a próxima carreira, então. Acesse www.armarinhosãojose.com.br e venha diferir os materiais para esta execução. Para você comprar o seu barroco decor, você precisará rolar a sua tela e localizar na barra ao lado, barbante para crochê. Selecione a opção barbante colorido para crochê. Você terá várias opções para executar as suas peças. Porém, para esta, barbante barroco decor em 180 metros é o que você precisa selecionar. Clique nele e automaticamente você será direcionada para a tela aonde você definirá qual a cor e a quantidade que você deseja. Clique nele e practiceosa com a cor e a Gordon e COVID-19.